Dissolva 20 gramas de fermento de padeiro fresco em 350 ml de água morna. Na maçadeira, junte 500 gramas de farinha de trigo tipo 65 e 6 gramas de sal. Acrescente a água morna e amasse até obter uma bola. Deixe-se levedar por 2 horas. Divida a massa levedada em 4 partes. Molde cada uma das partes e disponha 200 gramas de leitão desfiado nas mesmas. Volte a fechar a massa em forma de bola. Faça cortes em cruz e deixe-se levedar por mais de 30 minutos. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos. Prepara o molho. Num tacho, derreta 130 gramas de banha e armatize com 5 dentes de ar esmagados. 2 colheres de sopa de pimenta branca e 5 gramas de salsa picada. Sirva as sanduíches de leitão com este delicioso molho. A spam por Smut KFRC está a 1.2 o leitão com este delicioso ao primeiroما. Am Nataleza